Com o meu viver, eu vou te adorar Com palavras doces vou te louvar Dia e noite eu quero te servir Toda gratidão vou expressar Ah, preciso prever o futuro Nem de sermão que me faça chorar Não vou procurar um encontro avivado Algo de bom que Deus possa me dar Quando foi pra cruz respondeu as perguntas Que eu poderia um dia fazer Hoje sou grato pelo entendimento Sei que eu nasci Sei que eu nasci pra te servir Em tua palavra descansar Tua presença hoje posso sentir Telo grande amor Pare e pense no que ele fez por ti Humilhado apanhou sem merecer E aquela cruz pesada carregou Só pra que você tivesse hoje Vira o meu salvação Eu não preciso prever o futuro Nem de sermão que me faça chorar Não vou procurar um encontro avivado Só algo de bom que Deus possa me dar Quando foi pra cruz respondeu as perguntas Que eu poderia um dia fazer Hoje sou grato pelo entendimento Sei que eu nasci Sei que eu nasci pra te servir Em tua palavra descansar Tua presença hoje posso sentir Tua presença hoje posso sentir Pelo grande amor Sei que eu nasci Sei que eu nasci pra te servir Oh, 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 oh Em tua palavra descansar Vou descansar Vou descansar Tua presença hoje posso sentir Pelo grande amor Tchau